Ah, João Dora, vai te lascar, ô caralho, eu tô aqui assistindo live, como você falou todo mundo ficar em casa, como é que as pessoas vão ficar em casa sem suprimento, entendeu? As pessoas estão saindo pra trabalhar porque precisam comer, se alimentar, as pessoas tão pouco estão ligando pra contas, até agora você não falou de isenção de conta alguma do povo, você não falou das pessoas deixarem de pagar seus alugueles porque o governo iria arcar, então até pessoas pagam aluguel, pessoas comem, pessoas bebem, as pessoas não tão ligando agora pra modismo, não tá ligando pra nada, muito menos conta, só que nossos cobradores continuam nos ligando, se a gente paga aluguel, a gente tem que pagar aluguel da pessoa também que é humilde, que também paga seus impostos, você só tá falando isso, entendeu? Você só tá falando de isolamento, até agora você não falou de as pessoas ficarem em casas aí e o governo, juntamente aí com as prefeituras, passar com os caminhões semanalmente, deixando aí uma cesta básica pra cada família, até agora eu não vi vocês pronunciando nada disso, agora uma crise, uma pandemia que ninguém esperava, ninguém tinha reserva financeira alguma, as pessoas trabalham normal que hoje ninguém trabalha pra enricar, todo mundo trabalha pra se manter, não vem com essa babaquice falar não que aqui não tem otário também não, você pode tá falando aí pros otários que te acompanham, mas aqui, aqui tem pessoas que estão ligadas no movimento no dia a dia, então não vem com essa não, eu quero ver você ser homem, pra você falar, que você vai passar pelo menos, botar os caminhões uma vez por semana, tá passando em cada residência pra deixar uma cesta básica, aí as pessoas cumprem, entendeu? E até aproveitando isso aqui, nada contra o programa do Datena, a pessoa do Datena, o Datena eu apoio aí, é um cara que pensa como ele, fala rasgado também, mas até aproveitar a minha opinião é essa aí, então o governo de São Paulo é zero, pra mim tá zero, entendeu? Eu quero ver você pegar e falar, continuando as suas casas, nós vamos passar com os caminhões aí, semanalmente deixando uma cesta básica, pras pessoas tendo suprimento, mas enquanto não tem, as pessoas tem a necessidade de sair, pra trabalhar justamente por isso, esse é o caso.